Amanhã, dia dos namorados, aquela data do ano especial para os casais, dia de troca de presentes. E se você estiver pensando em usar a quarentena como desculpa para não presentear o seu amado ou a sua amada, essa não vai colar. Além de várias lojas que estão atendendo na modalidade delivery, outras opções estão ainda mais em alta para este ano. Os profissionais que atendem de maneira personalizada estão com a agenda lotada. Desde cestas de café da manhã, cestas de chocolate, de vinho, mesa posta e jantar romântico, em casa. A Lini montou um cardápio especial para os namorados. E quem encomendar o jantar não precisa se preocupar com nada. O propósito é personalizar cada pedido de cada cliente, de acordo com o perfil dele, com o paladar. Então, se o cliente quer uma mesa posta, não tem as peças, não tem taças, não tem pratos, talheres, guardanapos. Aí eu providencio tudo, pode deixar tudo por minha conta, não só a comida, não só o cardápio escolhido, mas essa parte também. Uma coisa atípica este ano é que muitos casais não vão comemorar a data a sós. Os casais não vão ter aquele momento só deles, muitos. Eu estou recebendo pedidos de pessoas que pedem um jantar para quatro, seis pessoas, porque vão estar em famílias. São aquelas pessoas que moram na mesma casa, têm os filhos, tudo. Então, se é para vivenciar essa noite do dia dos namorados, então vamos dividir com as pessoas também que estão na casa. E quem quiser começar o dia impressionando, tem coisa melhor do que você acordar com uma gostosura dessa na cama. Frutas, croissants, pães, bolos, chocolates, cestas de vinho e champanhe com petiscos e queijos. E elas também não podem faltar para um casal apaixonado. As flores, rosas, orquídeas, buquês acompanhados de doces finos. Carmen Lúcia está trabalhando há dias com os pedidos das cestas. Os kits saem a partir de 140 reais. Cestas de café da manhã, tem vários valores, né? Tem cestas de lanche, vinho com petisco, orquídea, buquê de rosas colombiana. Tem vários kits. E para a sobremesa, kits de docinhos, corações recheados, tortas, tudo para expressar esse sentimento tão nobre de maneira carinhosa. Stephanie está com vários pedidos para essa semana. Muitos de última hora, mas ainda tem vaga para mais. A gente tem as opções dos corações, né? Que o pessoal está pedindo muito devido, né? Porque é o dia dos namorados. E aí a gente tem essas opções. Do coração ele trufado, do coração recheado, o coração com docinhos, com morangos também. Temos também os doces gourmet, da linha gourmet, né? Que as pessoas também procuram muito para presentear. Nesse caso, que vão nas caixinhas personalizadas. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, e tudo que é meu hoje é seu, eu vim e nem preciso armar.